Vamos com mais informação. Reunião da CPI dos Combustíveis que iria acontecer hoje em Porto Velho foi adiada. Nosso repórter Gabriel Regis tem mais informações. Olá para você que acompanha a programação da CIC TV. Hoje aconteceria mais uma reunião da CPI dos Combustíveis na Câmara Municipal. Haja vista que a Câmara está em reforma, mas essa reunião aconteceria na Escola do Legislativo, onde está sendo as sessões e a CPI. Mas foi cancelada a CPI e infelizmente a imprensa não foi avisada disso. E uma reunião de suma importância. A reunião foi cancelada a CPI por conta de um evento também que está acontecendo no auditório da Escola do Legislativo. E essa reunião tem como objetivo da CPI investigar os preços altos aqui em Porto Velho. Haja vista que nesta semana foram registrados preços da gasolina em cidades do interior, bem abaixo do que é registrado aqui em Porto Velho. E a CPI busca o que? Medidas e solucionar esses problemas, né? Da onde vem esses custos tão altos para ser cobrado em Porto Velho. E a Câmara Municipal está junto com o Ministério Público Estadual e também com o PROCON. A reunião que seria realizada hoje da CPI para prestar os primeiros relatórios feitos não foi feita. Devido a esta reunião na Escola do Legislativo, a imprensa não foi avisada, infelizmente. Mas a reunião foi marcada para amanhã. Será acomodada pelo vereador Fogaça, Isaac Machado e doutor Gilbe. A reunião foi marcada para amanhã e, é claro, nós estaremos cobrindo para trazer o que é de informação para a população. Haja vista que a gasolina não para de subir e, é claro, quem sente no bolso são os trabalhadores. Com a imagem de Diego Rodrigues, Gabriel Regis para o jornalismo da SIC TV. Olha, gente, é uma coisa aí que não está batendo. Porque desde que começou a CPI a se reunir, e é por isso que eu acho que a CPI deveria correr mais e ver se chega a uma conclusão logo de tudo isso. Porque, como eu vinha dizendo, desde que começaram os trabalhos da CPI, nós já tivemos subida dos preços no Brasil inteiro e aqui em Porto Velho. Nós tivemos algumas quedas de preços no interior do estado, ou seja, a distância ficou maior ainda da capital para o interior. E aí, das duas coisas, uma. Ou a CPI, ou a CPI, ou, perdão, ou os revendedores de combustível estão muito confiantes de que estão fazendo absolutamente o correto, que o que está acontecendo é o mercado agindo sobre os preços na capital e no interior, ou eles não estão nem um pouquinho preocupados e temerosos com o resultado da CPI, com o trabalho que a CPI está fazendo. Das duas coisas, uma. Vamos aguardar. Estamos ansiosos para ver o final disso.